O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade decidiu estender a suspensão das visitas ao Parque Nacional de Abrólios, na Bahia, até o dia 14 de novembro. O parque está fechado desde domingo, quando foram encontrados pequenos fragmentos de óleo. Segundo o ICMB, a medida é preventiva. A previsão é reabrir o parque no feriado de 15 de novembro.